Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao maior programa de artesanato do Brasil, Vitrine do Artesanato na TV. O meu, o seu, o nosso programa. Já vai acessando a nossa loja que é www.vitrinedoartesanato.com.br. Dá uma olhada só como tá caprichada a minha loja, gente. Você encontra todos os produtos voltados ao artesanato. Olha, tem cursos, tem máquina de costura, tem linhas, tem lãs, tem tudo o que você precisa. E o melhor, você não precisa sair de casa. Já vai ligando também no 0800 200 6699. E hoje, vamos tricotar? Dá uma olhada só nesse kit como tá caprichado. Esse kit tá fazendo sucesso no Brasil todo. Vamos fazer peças versáteis, né? Com esse novo kit de uma das maiores tricoteiras do Brasil que já chegou aqui, que faz sucesso no mundo todo, na verdade. Coisa boa. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, bem-vinda, minha linda. Não é bem a maior, não. É uma tricoteira que gosta do que faz, que ama fazer tricô. Dedicada, né? Mas o mais importante é gostar de compartilhar com vocês, né? Eu acho que quando você compartilha com as outras pessoas, a pessoa que mais ganha é você. É verdade. Tudo que você tem seu, que você compartilha, que você sabe, Deus, ele acrescenta muito mais. E quando é de coração, é melhor ainda. Mas sabe por quê? Porque você que está aí do outro lado agora, talvez você não tenha assim a noção da importância que você tem. Quando você senta aí, que você liga a sua TV, que você nos acompanha, você tá nos dando força, você tá falando pra gente, olha, não pare, continue. Porque talvez pra você, nesse exato momento, não é talvez o artesanato que você gosta, mas tem muita gente que está precisando disso. Então, a sua presença aí conosco é algo assim, muito, muito valioso. Não saia daí. Então, é verdade, não saia daí, porque hoje o programa está imperdível. Vitória Quintal, aqui no nosso programa, nós vamos aprender, né? Olha, um pelerine em tricô. Olha que lindo esse trabalho da Vitória. Tá caprichado, minha amiga? Olha que bonito esse aqui, ó, todo, né? Estiloso. Bem bacana, né? Tá em alta, não tá? Ah, pelerine tá. Porque assim, às vezes não tá muito frio, tá gostoso. Aí você vai numa festa, você vai, às vezes, no cinema, no teatro. Você tá com uma roupa mais despojada, uma roupa de alça, por exemplo. Chega lá dentro, às vezes o ar-condicionado tá muito gelado. Você só coloca isso por cima, você tá aquecida, não pega aquela friagem no peito, não é verdade? Isso, no ombro aqui, assim, né? E você tá confortável. Mas eu queria, assim, que você, enquanto você tá sentadinho aí, pegue o seu celularzinho aí, digita aí pra duas amigas, avisa ela pelo WhatsApp. Já estamos no ar. Entra lá que já tá no ar, Vitória Quintal e Leandro. Ou Leandro é Vitória Quintal. Olha, e também, ó, já vai ligando no 0800-200-6699, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais desse kit da Vitória Quintal, que tá fazendo o maior sucesso. Você que tem um sonho de fazer tricô, não saia daí. Fica com a gente ligadinho, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos colocar a mão, então, na lã, né, hoje? Olha que cor bonita que é da Coates, de alta qualidade, né, Vitória? Eu posso fazer também essa peça com linha, se eu quiser. Posso fazer com linha também. Posso usar a Camila da Coates Corrente, posso sim. Aí usaria dois fios, ok? Dois fios. Porque às vezes a pessoa mora numa região que não é muito fria, mas ela gostaria de ter uma pelerine. Pode ao invés da lã, ela estar usando também a linha. E as linhas, a Camila vai no kit? Vai no kit. A Camila, a Vitória, o Leandro, todo mundo vai no kit. Ah, vamos bora lá, vamos bora lá. Pra fazer essa peça aí, Leandro, eu usei dois novelos desse fio que se chama Platinum. Tá. Platinum é um fio da Coates Corrente, é uma marca que tem nome, que tem qualidade, né? E esse novelo, ele vem com 300 metros, então ele tem, assim, uma metragem muito boa. Nossa, dá pra fazer bastante... Sim. Vamos supor que você vai usar um novelo que tem aí uns 150 metros, mais ou menos, aí você vai precisar de três novelos, ok? Um fio também que dá certo pra fazer essa pelerine é o meu, todo dia com você, Vitória Quintal. Certo. Ele vem com 250 metros, dois novelos também é o suficiente. Só que como eles são fios finos, eu trabalhei com dois fios, ok? Peguei um de um novelo, outro do outro e vou trabalhar com dois fios juntos. Lembrando que são da Coates, né? Olha, material de alta qualidade, viu gente? Tá precisando? Então, qualquer coisa, tem mais informações aí na sua tela, tem o contato, né? Ó, telefone, tem o site, né? Tem lã, tem linha, uma infinidade aí de produtos que você adquire. Coates, produtos de qualidade, adquira já também, viu? Inclusive esse telefone 0800 702 1310 é um telefone gratuito, onde as pessoas podem ligar do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E perguntar, olha, na minha cidade. Igual da nossa loja também, gratuito. Eu estou aqui em tal cidade, eu quero saber na minha cidade se tem algum bazar, algum armarinho que vende os produtos da Coates. Aí o pessoal do SAC vai estar informando elas. Show de bola. Então vamos lá, agulha número 7, mas se você tiver o ponto muito, muito, muito apertado, pode mudar pra agulha número 8. Eu sempre que coloco, Leandro, eu sempre coloco com duas agulhas juntas, ok? E vamos supor assim, eu quero colocar, no meu caso aqui, são 124 pontos. Pra ter certeza de quanto eu deixo de fio, vai pegar aqui o fio e vai enrolar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui dá pra dez pontos. Eu posso fazer isso, ó. Dez mais dez são vinte, mais dez são trinta e vai fazendo até dar o 124, ok? Essa parte menor que nós descobrimos, precisa sempre estar no meu dedo polegar e o maior no meu dedo indicador. Eu venho aqui, olha, e seguro com esses dois dedos o meu fio. Aí eu pego aqui as duas agulhas, eu venho aqui e vou colocar aqui, olha, e vou trazer pra frente e coloco aqui, olha, entro, busco lá, ó, por cima e saio. Ó, eu soltei esse dedo, conforme eu vou puxando, olha, eu entro com ele aqui e já puxo. De novo, entra, busca e sai. Dessa maneira, ok? Ok. Elas vão colocar, então, 124 pontos com dois fios na minha agulha número sete. Se o ponto for muito apertado, use a agulha número oito. Número oito, tá. Então, 124 pontos é um ponto legal, ok? Agora, eu vou começar fazendo quatro carreiras de tricô. Lembrando vocês de casa que carreira é única. Eu começo e eu termino. Porque tem meninas que falam assim, se eu quiser fazer um cordão, o cordão é vai até o final, vira e volta. Então, um cordão representam duas carreiras. Duas carreiras. Ou eu digo quatro carreiras, ou então eu digo dois cordões, ok? Quando tiver pronta essas quatro carreiras, elas vão fazer agora daqui até aqui, 18 centímetros, que tá aqui, olha, deste ponto, ó, cinco tricô de borda, que vai ficar nessa ponta, tudo, tudo ponto meia e cinco tricô de borda do lado de cá. Sendo que o avesso vai ser feito todo em tricô. Então, eu vou trabalhar 18 centímetros. Quando chegar em 18 centímetros, nós vamos fazer agora apenas uma carreira, só uma. Quatro tricô. Aí, eu vou fazer asterisco, dois juntos, dois juntos, dois juntos, até terminar a carreira. Por quê? Daqui pra cima vai ser feito em tricô, mas eu quero arrematar 60 pontos. Então, pra facilitar a minha vida, eu faço quatro tricô, porque eu estou com 124 pontos. Se eu fizer quatro, vai sobrar 120. Com esse 120, se eu fizer esses 120 pontos, dois juntos, dois juntos, dois juntos, dois juntos, até terminar a carreira, ele vai ficar com 60. 60 mais 4, 64. Tem pessoas, Leandro, que vai perguntar assim, ah, mas eu não preciso fazer quatro tricô nessa ponta e quatro do lado de cá? Não. Porque daqui pra cima vai ser trabalhado todo em tricô. Então, pra facilitar, eu já faço os quatro lá pra iniciar, só pra poder sobrar 120 na agulha. Só pra sobrar 120 na agulha. Sobrou 120, eu quero matar 60. É a metade, não é? Tá, ok. Então, eu vou fazer a carreira toda, dois juntos, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Esses dois juntos é todo em tricô. Tá. E aí, feito isso, elas vão perceber que nessa carreira, elas ficaram com 64 pontos. Daí, pra cima, nós vamos subir 20 centímetros de ponto tricô. Falou metade, então seria 62, 62 isso? Não, eu quero a metade desse 120. Ah, tá, do 120, tá ok. Porque o 124, quatro, eu já fiz tricô. Tá, ok. Sobrou 120. Tá. E é como se eu quisesse arrematar a metade. Tá. 120, a metade seria 60. Ok. Então, pra não ficar fazendo um ponto lá. Os quatro que sobraram, já tá? É os 64 pontos. Tá, ok. Beleza. E aí, eu vou subir 20 centímetros de tricô. Aí, é só arrematar, que nós vamos ensinar como dobrar a peça e costurar apenas a parte de cima, aonde tem os 20 centímetros de tricô. Menina, olha, depois dessa cola, ninguém vai ficar com dúvidas, não é verdade? E aí, tá com dúvidas? Vamos tirar agora, já vai ligando no 0800 200 6699, porque o kit da Vitória Quintal, olha, faz sucesso no Brasil todo. Quer ser uma tricoteira, um tricoteiro também, assim, famoso. É verdade, assim, ó, ganhar dinheiro, né? Tá desempregado, tá desempregada? Este é o momento. Olha só o que você vai receber aí na sua casa. Um super DVD, né? Onde tem os passo a passo pra você atricotar com super aulas. Tem quatro aulas, viu gente? Super modernas. Tem... Você vai aprender a fazer saias, blusas, vestidos. Um mais lindo do que o outro. E além disso, também tem essa apostila. Olha só que show essa apostila. De capa a Vitória. Tá bonita, viu, Vitória, aqui na capa da apostila, hein? Ah, é que eu sou bonita mesmo. Você é bonita, você é elegante, viu, minha amiga? Eu sou de Deus. Eu sou que é de Deus e é bonita. Abençoar. Tem um brilho, né? Amém. Abrindo aqui essa apostila, tem um brilho também, porque, ó, tá super didática, tá fácil de manusear essa apostila. Olha só. Tem mais quatro aulas aqui na apostila. Olha só, são oito peças. Ó, tá bonita mesmo. Total de oito peças. E o bacana, gente, eu falei didático? Aqui vem explicando o passo a passo. Olha só. A execução, como que eu vou fazer as costas, ponto A, ponto B, os gráficos, cada detalhe, tudo explicado. Pra você que não sabe, ó, chegou o momento, viu? Aproveite agora. Além da apostila, você também vai levar pra casa, olha só, cada cor linda, gente. Treze novelos de linhas com muita qualidade pra você aí produzir as peças ensinadas no DVD. Mais, né, um par de agulhas de tricô e uma agulha de crochê. Tá esperando o quê? Lembrando que as linhas são da Camila, olha só, super moderna, viu, gente? Uma cor mais bonita, mais do que a outra, né, da Coates Correntes. Então, aproveite. 0800-200-6699, a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Não tenha medo de pegar o telefone ou entrar no site, porque é muito fácil. E quando você ligar, você vai ser bem atendido e bem atendida. E a loja tá com cara nova, tá mais bonita, né? Tá de fácil acesso. Então, ó, não perca esta grande oportunidade, viu? E às vezes você, aquela pessoa que nem faz tricô, mas compra um kit desse, dá de presente pra sua mãe, pra sua tia, pra madrinha que faz, né? E manda fazer acesso pra você. Nossa, vão amar, não é verdade? Aproveite. 0800-200-6699. E falando isso sobre ser bonito, gente, você que está aí na sua casa, você é muito lindo. Feio são aquelas pessoas que estão lá na rua fazendo coisa errada, mas nós que somos pessoas do bem, que fazemos o bem, nós temos que nos olhar e nos acharmos muito lindos. Com certeza. Não é esse lindo que eu falo, o visual só, entendeu? Mas é de dentro, né? De dentro pra fora. Então, olha, eu sou linda, você também é e esse menino também. Eu sou lindo também, viu? E você também é lindo, é linda. Olha, eu coloquei, então, faz conta 124 pontos. Usei dois fios na agulha 7. Eu pus só um pouquinho aqui, só pras pessoas verem, ok? Então, eu fiz quatro carreiras de tricô, olha, aqui tem as quatro carreiras. Ok. Daqui pra frente, nós vamos trabalhar 18 centímetros, cinco tricô de borda. Então, eu venho aqui, olha, e faço, ó, cinco tricô. Um, dois, três, quatro e cinco. E aí, eu vou fazer tudo ponto meia aqui no meio. Então, eu põe meu fio pra trás e faço tudo ponto meia. São 124 pontos, né? Que nós colocamos na agulha número 7, usando dois fios. Começamos com quatro carreiras de tricô. E agora, vamos fazer 18 centímetros do ponto. Cinco tricô de borda, tudo ponto meia e cinco tricô de borda. E o avesso todo em tricô. Quando tiver quase chegando no fim, conta cinco pontos, ó. Dois, quatro, cinco. Ainda falta um. Pronto, ó. Fiz tudo ponto meia, volto e faço cinco tricô. Aí, o avesso, Leandro, elas vão voltar e vão fazer todo, todo em tricô. Ok? O ponto não pode sair muito apertado, né, Vitória? Ah, muito, muito apertado. Fica aquele trabalho meio, é, franzido, né? Que estranho, né? Aí, olha, eu trouxe aqui um pedaço já adiantado, ó. Fica uma peça bem delicada, né? Fica. Olha, quando eu faço cinco tricô de borda, Leandro, ficou isso daqui. O ponto meia ficou assim e o cinco tricô de borda ficou dessa maneira, ok? O avesso todo em tricô. Faz de conta que aqui eu já fiz os meus dezoito centímetros. Agora, eu vou fazer aquela única carreira que nós dissemos, que era assim, ó, quatro tricô, asterisco, todo o restante, dois juntos, dois juntos. Então, eu não vou mais lembrar das bordas, porque daqui pra frente agora, eu vou trabalhar sempre em ponto tricô. Ponto tricô. Sempre tricô. Então, eu venho aqui, eu faço, ó, quatro tricô, só pra começar. É pra facilitar a minha vida, porque eu tenho cento e vinte e quatro pontos e eu quero matar só sessenta. Então, ó, um, dois, três, quatro. Pronto, já fiz. Daqui pra frente, eu vou fazer com cento e vinte pontos que sobraram, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Então, eu venho aqui, olha, eu vou trabalhar, ó, dois juntos, dois juntos. Cada vez que eu faço dois pontos juntos, Leandro, eu estou matando um ponto. Um ponto. Se eu tenho cento e vinte e vou fazer a carreira toda dois juntos, eu vou, na realidade, matar a metade. Sessenta pontos. Ok? Ok. E pra você que chegou agora, né, estamos aqui com Vitória Quintal nos ensinando, né, ela veio ensinar um pelerine em tricô super moderno. Você perdeu o início do programa? Então, não fique triste. Depois você entra no nosso canal do YouTube, que é Vitrine Artesanato TV. O programa, ele fica na íntegra e depois você compartilha com os amigos e com as amigas, tá bom? Entra também no Face, tem o nosso Instagram, né? A gente vai ficar ligadinho no 24 horas. E o kit Vitória Quintal tá fazendo o maior sucesso, não é verdade? Tá incrível, gente. Ele, ó, é pra você que já é uma tricoteira de mão cheia ou pra você que sonha em ser uma tricoteira, aproveite, porque ele veio caprichado dessa vez, viu, gente? É o volume 6. Vitória, todas as dicas, né, que você vem falando, está no kit. Está lá no kit, bem legal. E olha, vai arrasar, viu? Com certeza. Vai arrasar. Como você falou, dá de presente, né, ou faz pra vender também? Faz pra vender, faz pra usar, vem aí o Natal, faça pra dar de presente no Natal. Porque o tricô a gente não se usa só no inverno, não é verdade, Vitória? Não, esse kit tá lindo, porque tem, inclusive, esse conjunto mesmo da capa, é um conjunto lindo pra você usar aí na passagem, na virada de ano, né, no Natal, você muda a cor, aí você vê o que você mais gosta. Com certeza, não é só no inverno, não, que a gente usa tricô. Olha a saia da Vitória, vamos mostrar, pra você mostrar a saia da Vitória. Ah, mas essa minha é de crochê. Mas olha que linda, é de crochê. É. Muito bonita. Você vai se adaptando, né? Eu sempre uso. Sempre usa. Sempre. Ficou marca registrada também já, não é? Ficou marca registrada. Lindas as suas roupas. Agora, Leandro, faz de conta que eu já fiz aqui os 20 centímetros já de tricô. Eu queria ensinar uma maneira de arrematar diferente, que eu acompanhei essa semana pela internet e eu vi um jeito novo e eu amei. E eu queria mostrar pra vocês. Como é que é? Essa parte de cima, ela precisa ser arrematada bem soltinha, não pode ser assim muito, muito apertado. Só eu aprendi um jeito que fica bem elástico, quer ver? Olha, você vai fazer aqui, olha, um tricô. Fiz um tricô. Faz uma laçada, ó. Vim com a laçada e faz mais um tricô. Pronto. Para. Se eu for ver, olha, eu tenho um, dois, três pontos na agulha. Eu vou pegar a laçada e o tricô, aquele primeiro, ó. Eu vou passar por cima e eu vou jogar fora. De novo, ó. Faz uma laçada e faz um tricô. Fiquei com três pontos. Pega os dois últimos aqui, olha, passa por cima e joga fora. De novo, uma laçada e um tricô. Fiquei com três. Pega esses dois pontos, passa por cima, joga fora. Vou fazer mais uma, ó. Laçada, tricô. Fiquei com três. Pega os dois primeiros, passa por cima e joga fora. Você vai ver que vai ficando um ponto bem arrematado. Olha que bonito que fica e bem elástico. Então, ele fica super legal. Aí, eu trouxe uma outra peça aqui. Eu tenho essa peça em várias lãs da Colt. Essa é uma lã que já foi do ano passado, mas tem muita loja que ainda tem. Se chama Aya, né? Tem muitas lojas que tem esse fio, olha. O Aya. Ela já vem já com esse brilhinho. Já vem com esse brilhinho. E aí, olha, até eu trouxe essa cor porque dá pra ver bem, olha. O que que eu fiz? Aquele cinco tricô de borda, tudo ponto meia e terminei com cinco tricô. Fiz 18 centímetros. Quando eu cheguei aqui, eu arrematei 60 pontos e subi tudo em tricô. arrematei, dobro e vou costurar apenas a parte do tricô. O restante fica aberto. Aí, aqui na parte de baixo, Leandro, elas vão fazer um biquinho de crochê. Aqui, eu fiz assim, olha, com dois fios, meio ponto segredo, mais meio ponto segredo, prende com ponto baixo pra formar como se fosse um picô e mais meio ponto segredo. Olha como fica bonito o acabamento. Você quer ver uma outra que eu vou mostrar em vermelho? Olha isso. Eu tenho essa peça em várias cores. Dependendo da roupa que eu uso, olha isso, Leandro. Olha que lindo, hein? Então, quando você veste isso no corpo, Leandro, fica uma graça. Você veste aqui, ele cobre só você aqui, olha, e você usa a peça. Coloca um brinquinho assim, você nem coloca corrente, nada. Nada, nada, nada. Então, você vê, é uma peça super simples. É uma peça que fica barato porque você vai usar só dois fios, só dois novelos, né? Se eu vou usar um fio mais grosso, eu só preciso tomar cuidado com a quantidade de pontos. Faz aí umas quatro carreiras de tricô, tira da agulha e mede se dá aqui em você, porque nós começamos daqui pra cima. É bom medir então antes, né? É medir, porque às vezes, ah, Vitória, eu tenho um fio aqui que eu queria usar, mas ele pra usar com dois fios vai ficar muito grosso. Então, coloca, se precisar, aumenta mais um pouco de pontos, mas que fique aqui essa largura certa em você. Pra eu vender, por exemplo, um pelerine desse, qual o valor? Sempre vezes três o valor que você gastou de produto e aí, mais ou menos, você tira um pouquinho pra cima ou pra baixo. Aí vai depender muito da sua região. E nós da Vitrine, nós viemos pra facilitar a sua vida, ou melhor, mudar a sua vida. Tá desempregado? Tá desempregada? Olha só esse kit que pode mudar a sua vida. Já vai ligando agora no 0800 200 6699. Tem também a nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E você leva pra casa o kit tricô volume 6 da nossa querida Vitória Quintal. Olha só, vai um curso em DVD com quatro aulas super modernas. Dentre elas, ó, você vai aprender a fazer saias, blusas, vestidos, um mais bonito do que o outro. Também vai uma apostila com todas as receitas das aulas do DVD e mais quatro aulas extras. Olha só, você leva também 13 novelos de linhas com muita qualidade que só a coach tem aí pra você, não é verdade? Ó, leva também um par de agulhas de tricô e uma agulha de crochê. Tá esperando o quê? É só ligar no 0800 200 6699. Você vai estar recebendo na sua casa oito aulas. Ô, coisa boa, hein? Vitrinedoartesanato.com.br. Mas não deixa pra ligar amanhã, não. Depois, não deixa passar. Ligue agora. Aproveite, viu, gente? Vitória. Oi. Me fala um pouquinho do segredo, né? Do ponto segredo. Vamos lá. Dá tempo, vamos lá. Vamos lá, bem rapidinho. Eu vou até fazer com outra cor aqui o fio, Leandro, mas pra elas poderem lá de casa visualizar melhor. Mas elas vão fazer com a mesma cor, tá bom? Então eu coloquei aqui os dois fios, vou pegar aqui uma agulha 4,5, vou fazer aqui um pontinho baixo só pra começar. Pronto, ó. Ponto segredo, o segredo é esse dedo aqui, ó. Tá. Quando você puxa aqui, ó, pra formar uma argola, você precisa segurar com esse dedo separado, ó, essa parte dessa. Por quê? Eu vou entrar aqui, olha, neste, vou tirar com ponto baixíssimo, mas tá vendo que permanece separado. Por quê? Eu vou entrar naquele que está sozinho, olha, vou tirar aqui um ponto e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Se eu não segurar separado, Leandro, olha o que que acontece. Vai soltar. Não, você não sabe onde pega, quer ver? Olha, não vou segurar, olha, puxei com ponto baixíssimo. Aonde que eu pego? Eu não sei. Se você não pegar no lugar certo, não dá certo. Então, olha, segura separado. Segura separado. Entra, tira. Entrou, tirou. Um ponto baixíssimo. Tá. Faz um ponto baixo. Aqui eu chamo de meio ponto segredo. Faz de novo, mais meio ponto segredo, ó, vou lá, tiro com ponto baixo, dobro aqui, olha, e pego dentro do nozinho, ó, pra formar como se fosse um picô. Ó, tiro com ponto baixo, formou aquele picôzinho. Agora faz mais meio ponto segredo, olha. E o nosso tempo acabou, Vitória. Qualquer dúvida, o pessoal vai entrar em contato com você nas redes sociais também. Dá um beijo aqui. Obrigado. Um beijo. Gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Agora você vai ficar com a dica do dia. E aí E aí E aí